Eu não quero acreditar Aí eu fiquei quieta e agora marquei o gol, né? Falei, perde agora pra você ver Vai virar GP Perde agora pra você ver, vai virar GP Nem preparador vai virar Mano, pode olhar, mano, o jogo tá muito pro meu lado, mano Isso é bom, né? Nossa, tá queimando meu pé É pra ter finalizado já, né, mano? É que eu esperei o goleiro dele chegar, mano E o boneco tá demorando muito pra chutar, mano Ah, mano, acho que era o gol que ia me tranquilizar na partida De novo, vocês não vão me ligar, mano GOOOOOOOL Possível fraude Mano, o cara tá louco, hein? Tirar o goleiro, mano Mano, só espero, eu juro pra você, mano Só espero que esse cara Eu não ganho desse cara, mano Ele dá derrota pra mim e vitória pra ele, mano Só espero isso, mano Mano, comenta aí, galera Quem tiver no chat, mano O que que é pior, mano? Você jogar com o cara, ganhar dele de 5x0 a partida da anulada Ou você jogar com o cara, ganhar dele de Ganhar dele de 2x0 e ele dá derrota pra ser vitória pra ele O que que é pior, mano? Possível fraude, você tá me ligando Que só vou contar do cara assim Pera aí Possível fraude, está te ligando Porque só vou contar do cara assim Não, mano, é o... É automático do celular É automático do celular hoje, beleza Aí o... Quando é... É, eu deixei, né, mano? Partida anulada Eu já sou como derrota, jubileu Pior assim, mano Pior, entendeu, mano? É a derrota, mano Outra coisa também Sabe por que que é derrota, mano? Que é ficar no saldo Fica, quer dizer, no saldo não, na... Fica no teu histórico Você perdeu de 3x0 pro cara lá Sendo que você tinha ganhado dele Foi assim quando eu joguei com o cara lá Ganhei dele de... 4x5x0 e tal Foi lá e deu derrota pra vitória Pra ele ficou lá no histórico bem grande lá 3x0 pro cara Eu acho que é a pior coisa, mano Você se desconectou Você perdeu Meu, meu também, hein, mano Não, mano Eu mereço levar uns tapas na minha cara, mano Olha isso, mano Mano, se eu perder... Mano, se eu e esse cara empatar o jogo, mano Eu desestelo o jogo, mano Eu perde, mano Sinceramente, cara Ah, mano Boa Tá marcado mais um gol, né, mano? Se o boneco fizer isso aí também Não tem condição, né? Meu Deus, mano O jogo já tá... Já tá... Coisando pra me perder, mano Meu Deus, mano Tô ganhando Beleza, mas, mano Um descuido aqui já era Um descuido já era, mano Nossa, meu Deus Tô um treco aqui, mano Tá 2x1 a partida, mano Tô ganhando um card de 1300 pontos, mano Meu Deus Dá pra ver o cara que tá jogando, mano Vai, 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 Tim Vai, pega a bola Vai, Tim Vai, Tim Vai, pega Afasta Afasta a bola Não faz isso Meu Deus, mano Faz mais um gol Esse placar está muito perigoso Lucas, mano Tô tentando fazer de tudo Pra marcar mais um gol, mano Tá, tá, tá Tá tenso, mano Pode olhar, mano O jogo não tá mais pra mim Sabe, Brunzanói Pode olhar, mano O jogo não tá mais pra mim Tá pro cara agora, mano Meu Deus, mano Meu Deus, cara Vai, acaba Acaba, pelo amor de Deus, mano Vai, acaba, pelo amor de Deus, mano Meu Deus, mano Olha quantos dias Deus já cresce, mano Tira, 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 tira Meu, nossa Achei que não ia acabar Deu nervoso, né Meu Deus do céu, cara Se o jogo Se o jogo deixasse Ele fazia o gol Não, mano 10 pontos pra 1.300, mano Você não sabe nem Desespero, cara Nossa, mano Que desespero, mano Mano, tô 10 pontos Tinha que pegar 1.300, mano Aí eu paro de jogar Mas é futebol, mano Não, mano Que agonia, mano Puxa aí, mãe Não, não, não Ali Valeu Eita Já tá 1.300 Olha lá, olha lá, mano Falei que a Conema ia dificultar, ó Deixa eu ver Olha, a Conema vai dificultar Mas eles vão fazer de tudo Pra mim não chegar a 1.300 Olha a apontação que o cara mandou, mano Mano, eu queria ter a sua sorte, Rafa Pois é Olha o que a Conema fez comigo agora, Lucas Você viu, mano Tô perto de 10 pontos De 1.300 pontos, mano Aí quando ela foi lá E mandou um cara de 1.300 pontos também Pra mim De 1.295 pra 1.200 Pô, Jubileu 5 pontos sem chegar, hein, mano Poxa Eita Ai, caramba Fui puxar a garrafa Que ela tá deslizando Tô com uma garrafa aqui na minha perna Que garrafa de Tô com uma garrafa aqui na minha perna